Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida. Álvaro Vieira. Sofia Rodrigues. E eu sou a Helena Pereira e este é o Poder Público. Esta semana temos dois temas em cima da mesa, renovação de mais um estado de emergência e várias novidades sobre as autárquicas. Já estamos a seis meses das eleições, era a altura também de falarmos mais de autárquicas. Mas vamos começar pelo estado de emergência e eu começo por ti, São José. O Primeiro-Ministro disse esta semana que as coisas estão a correr bem, mas é preciso não esquecer que não correm bem por acaso, só correm bem se mantivermos a disciplina. Tu que acompanhas o Governo, achas que António Costa está a encarar esta fase com otimismo, com tal qual algum receio, tendo em conta que à volta de Portugal, nos restantes países da Europa e ao contrário do que acontece aqui, os números, em vez de melhorarem, os números da Covid estão a piorar. Eu não, eu penso que o Primeiro-Ministro tomou consciência da gravidade da situação e da facilidade com que o descontrolo se pode instalar. E por isso admito que ele não só esteja mais receoso, por um lado, menos otimista, mais cuidadoso e que sobretudo que tenha uma grande preocupação chamar a atenção para as pessoas não entrarem, como dizia um membro do Governo numa notícia que eu fiz hoje, em euforias de desconfinamento. Porquê? Porque pelo que eu tenho ouvido, das pessoas com quem tenho falado no Governo, eles estão convencidos, eles porque essa é a visão com certeza dos técnicos e dos especialistas com quem falam, que devido à estripe britânica, na altura no Natal, nós temos muitos imigrantes em Inglaterra, de facto, que vêm cá passar o Natal, e vieram cá passar o Natal. E por essa razão, ou por outra, de muitos portugueses que também viajaram, a estripe britânica entrou em força no continente europeu, através de Portugal, foi o primeiro país onde ela foi violentamente, se instalou de forma violenta. E portanto, nós sofremos em janeiro um surto do que é uma terceira vaga, que segundo me explicam, enquanto há um ano a Covid veio do Oriente para o Ocidente, agora a estripe britânica, a estripe brasileira, estão a ir do Ocidente para o Oriente. E portanto, Portugal teve em janeiro uma situação precoce que se está agora a verificar na Europa. Isto por um lado é bom, nós agora estamos a melhorar quando os outros estão a piorar. Só que qual é que é o receio nisto tudo? As variações, as mutações do vírus, podem desencadear a criação de novas estripes que venham a desenvolver-se e a provocar novas vagas. Portanto, isto nós nunca podemos descurar e aliviar, porque já passou, já estamos a descofinados, os números estão baixos. As regras de disciplina ou o uso obrigatório de máscara, os dois métodos de distanciamento, a organização do trabalho com distanciamento ou a permanência em teletrabalho, são coisas que vieram para durar, porque não se sabe quando é que se atinge a imunização de grupo, não é, quando é que as vacinações das populações europeias permitem segurança. E portanto, eu acho que o receio do primeiro-ministro e o cuidado e os alertas do primeiro-ministro é para que tenhamos consciência de que se começamos a descontrolar, daqui a um mês, dois meses, voltamos a disparatar. E isso é péssimo, não é? Portanto, eu acho que não é uma questão nem de falta de otimismo, nem de excesso de receio, eu acho que é uma questão de bom senso. Tu levas agora aqui o tema para também a questão das vacinas. Álvaro, há um problema que a União Europeia está a enfrentar, que é, no início, foi muito saudada a iniciativa da Comissão Europeia de investir em desenvolvimento de novas vacinas, mas agora há escassez de vacinas, há uma guerra até quase geopolítica em torno da produção de vacinas. O que eu te perguntava é, António Costa, que nesta altura é o presidente de exercício do Conselho da União Europeia, devia também tomar alguma atitude mais enérgica no que toca a esta polémica sobre as vacinas, porque sobre isso parece-me que ainda nunca ouvimos falar. Sim, já o ouvimos falar sobre vacinas logo no início da presidência portuguesa, ele sublinhou muito e bem, na minha opinião, o entendimento global conseguido. Acho que toda a gente percebeu, mais ou menos nessa altura, de que uma nova resposta em pânico e desordenada, como acontecemos com o fecho de fronteiras à la carte na primeira vaga, tinha um potencial destrutivo para a União Europeia, como, se calhar até superior ao próprio Brexit. E realmente, quer comissão, quer toda a gente, houve de facto a consciência de que isso não se podia repetir. O plano parecia bom, a ideia da compra em conglomerado parecia fazer todo o sentido e ser até relativamente democrática e justa. Veio este problema do atraso na produção e das ultrapassagens, como também já tínhamos, não é um filme completamente novo, também já tínhamos visto isto em relação a ventiladores e àqueles leilões de material que aconteceram na primeira vaga. Isto é daquelas questões, o que é a presidência do Conselho? É um órgão de condução política? Se calhar é apenas coordenação. Então, varia muito, eu compreendo que esta não seja propriamente uma questão, é daquelas questões que queimam, não é? Não seja propriamente uma questão atraente para António Costa chamar assim. Ele no plano interno tem insistido que, apesar de tudo, estamos muito melhor por estar nesta PUC europeia, que teríamos ainda mais dificuldade de acesso às vacinas se estivéssemos por nossa conta. Em relação àquilo que é possível fazer para evitar os desvios, parece-me que a Presidente da Comissão não tem estado mal. E a verdade é que, sendo um assunto tão delicado, ela também está ali para, é um cargo, também está ali para ser um bocadinho para raios destas situações mais difíceis. Portanto, não parece que seja completamente uma fuga às responsabilidades daquilo que é a presidência do Conselho de Europa neste caso. Podia dizer alguma coisa a mais? Com certeza que sim, se calhar ainda o houverá a fazer, mas não me parece que seja assim uma omissão escandalosa neste domínio. Marcelo Rebelo de Sousa já, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já avisou que, enquanto tiver que haver medidas restritivas de confinamento, terá que haver estado de emergência, o que significa que isso vai se prolongar pelo menos até meados de maio. António Costa concorda e Rui Rio, esta quarta-feira, numa longa conferência de imprensa, deixou muito claro que o Governo pode contar sempre com o voto do PSD para isso. Sofia, perguntava-te a ti, este tipo de declaração é ser prudente e responsável como Rui Rio tem sublinhado que é preciso ser nesta altura? Ou é difícil fazer oposição nestas circunstâncias? E isto é curioso porque também esta declaração de Rui Rio acontece na mesma semana em que o partido subiu o tom no ataque ao Governo, nomeadamente no caso da maçonaria a dizer que o PS vai atrás, faz tudo aquilo que a maçonaria quer, referente-se a um projeto para os políticos declararem que se são ou não maçons, entre outras associações que possam fazer parte, mas também no caso das barragens, neste negócio das barragens da EDP, em que também ouvimos alguma violência por parte do PSD. Afinal, que tipo de oposição é esta? É verdade que é difícil fazer oposição neste quadro, mas não é impossível. E o Rui Rio tem dito que não é preciso, não quer estar aos gritos todos os dias, que não é o seu estilo, que é um político diferente, mas a mim parece-me que para fazer uma oposição assertiva também não é preciso estar aos gritos todos os dias, pelo contrário, até é contra-producente quando não há eleições à vista. Acho que há um meio termo, e eu acho que é isso que o líder do PSD não tem querido ou não tem sabido fazer. O caso das barragens até é paradigmático, da forma de Rui Rio fazer oposição. Ao contrário do que mediaticamente parece, não foi o bloco de esquerda que começou a olhar para este assim, foi o PSD. Portanto, o PSD começou a chamar a atenção para este negócio e para a necessidade de de negócio de compensar as populações locais, mas de facto o problema é que o fez baixinho, ninguém ouviu, e o caso tornou-se… Estás a falar de, em novembro, na discussão do Orçamento de Estado, o PSD ter proposto o fundo… E com um projeto de resolução em que o PSD se chamava a atenção para a necessidade deste negócio, desta operação, pagar impostos e de alguma forma também compensar as populações locais por esta venda de um bem público, mas ninguém ouviu, disse o baixinho. E depois foi o bloco e a deputada Mariana Mortágua que deu uma conferência de imprensa e, portanto, depois parece até que foi o PSD que apanhou a boleia… Foi o bloco. Foi o bloco. Mas é verdade que Rui Rio endureceu o discurso neste caso, porque eu penso que ele percebeu que há aqui uma atrapalhada por explicar, não é? E é óbvio que aí ele aproveita. Já quando há a proposta da maçonaria, essa é uma velha ideia do líder do PSD e eu acho que é mais uma questão de oposição para dentro do que para fora, porque esta proposta pode, ou com esta proposta, ele pode querer atingir muito dos seus, ou alguns dos seus opositores internos, como até já admitiu Pacheco Pereira. Pacheco Pereira já admitiu que isto, de facto, pode visar alguma da sua oposição interna. Rui Rio será mais Wagneriano do que Mozartiano, por exemplo. É verdade que há aqui um equilíbrio que é preciso fazer, mas isso é uma arte em política, não é? Conseguir fazer oposição numa situação de crise, sem parecer que se está no bota abaixo contra o país, ou contra tudo. Mas a verdade é que a imagem, por muito que ele não goste que se diga isso, a imagem que ele tem criado tem sido a de estar bastante claro ao governo. Ele não gosta de ouvir isso, mas ele é que tem criado essa imagem, portanto eu acho que ele não tem conseguido fazer, se calhar, o equilíbrio, não tem conseguido, não tem querido. Tu fizeste uma entrevista esta semana ao líder parlamentar do PSD e há algumas passagens mais duras em que Adão Silva fala sobre, por exemplo, no caso das barragens, que o governo poderá ter aberto uma cratera de fuga aos impostos? Exatamente. Está-se a esticar um bocadinho? Ele é bastante, aqui eu acho que o PSD está a aproveitar de facto uma operação e um negócio pela sua arquitetura, a forma como foi desenhado e a forma como foi feito, não é muito fácil de explicar. E por isso, acho que o PSD está a aproveitar disso e de uma eventual fragilidade do ministro. E também porque é um tema nunca ouvido, atenção, isso pode também ter pesado aqui nesta opção de endurecer o discurso contra... Sim, temas que não tenham a ver com a pandemia. Exatamente. Eu acho que o PSD, o líder do PSD, acha que as pessoas estão cansadas também da pandemia e da crise sanitária e dos estados de emergência e optou por puxar por um assunto que não tem a ver com isso. Continuando, vamos continuar um bocadinho na onda PSD, porque o tema seguinte é autárquicas e as novidades desta semana, as maiores novidades também vieram do lado do PSD. Rui Rio faz assim uns anúncios de umas dezenas de candidatos de cada vez, não é? Mas vamos começar, se calhar, pelo Porto, São José. O líder do PSD tinha prometido, aqui há uma semana, que ia fazer uma campanha agressiva contra Rui Moreira no Porto e esta semana, finalmente, apresentou o nome do seu candidato, que é um anjo vereador seu, Vladimir Feliz. Parece-te feliz esta aposta? Feliz não sei, mas parece-me que é a aposta possível. Quer dizer, o que é uma campanha agressiva contra um presidente da Câmara em exercício que dificilmente perderá a Câmara do Porto? É tentar ter pelo menos visibilidade e conseguir eleger vereadores, não é? Isso parece-me um pouco obrigatório, até porque o próprio PSD já apoiou o Rui Moreira, agora não apoia, dividiu-se nesse apoio. Portanto, é uma autarquia complexa e uma eleição complexa. A escolha do vereador, ex-vice-presidente da Câmara do Porto, eu não sei, não vivo no Porto, vivo em Lisboa, não conheço a obra dele, mas parece-me que a gestão camarária sobre a presidência do Rui Rio, ainda que por vezes tenha suscitado polémicas, fez coisas, funcionou, não é? Quer dizer, não foi dos piores mandatos presidenciais na Câmara do Porto que há memória na história do Porto, pelo contrário. Portanto, é um homem com experiência, é um homem que conhece os cantos à casa, que foi vice-presidente da Câmara com o Rui Rio, portanto é uma pessoa que se coordena bem com o Rui Rio e logo com o líder do partido, e depois é que também preciso perceber outra coisa nesta escolha do Rui Rio. Então, aquele que seria o natural candidato mediático conhecido pelo país inteiro, conhecido na Europa, era Paulo Rangel, e Paulo Rangel, mais uma vez, recusou-se a ser candidato à Câmara do Porto. Achas que fez mal? Eu não sei se fez mal, se fez bem, ele é que sabe o que é que quer para a vida dele. Agora, Paulo Rangel até pode achar que hoje em dia é um homem que tem perfil, que está muito absorvido e muito entrosado com as questões europeias e no Parlamento Europeu, e que portanto o seu papel lá é mais importante, vir para Presidente da Câmara, ou tentar ser Presidente da Câmara do Porto. Ele tem toda a legitimidade para fazer. Agora, o que eu acho que Paulo Rangel fez de mal foi em relação ao seu futuro, porque Paulo Rangel é sabido que tem, teve, não sei se se calhar já não tem, teve ambições de liderança do PSD. Isto não é um facto que o país ignora. Se Paulo Rangel agora, se tivesse apresentado à Câmara do Porto, ele perdia, continuava no Parlamento Europeu, não aceitava ser vereador com ploro. João Ferreira em Lisboa é vereador sem ploro e está no Parlamento Europeu como deputado. Quer dizer, ele disse não ao partido. Isso é que eu acho que é uma coisa que pode prejudicar Paulo Rangel para o futuro, porque disse não ao partido. Carlos Moedas em Lisboa não fez isso. Eu lembro que em 2007 António Costa saiu do ser Ministro do Governo de José Sócrates para se candidatar à Câmara de Lisboa, que não era expectável que ganhasse. Só ganhou porque o PSD na altura se dividiu. É verdade. E a de Fernando Seara, creio, e Carmo Rodrigo como independente. E portanto, as eleições municipais, eu já disse isto aqui mais que uma vez, são muito peculiares, porque quem ganha, ou seja, o cabeça de lista, da lista mais votada para a presidência da Câmara, é presidente da Câmara, mesmo que não tenha a maioria da variação. Portanto, às vezes, Costa foi eleito, não é às vezes, Costa foi eleito com menos de 30% dos votos, creio que eram 29, a primeira vez que foi eleito presidente da Câmara, não chegou a 30% dos votos. Por isso é que moedas pode ser eleito em Lisboa. E no Porto, mesmo com Rui Moreira, não se sabe o que é que uma candidatura forte de uma pessoa com visibilidade pública e com provas dadas e com currículo pode vir a alterar esse jogo, não é? E por isso eu penso, isto para dizer o quê? Eu penso que Rui Rio apostou numa pessoa da sua confiança. Ele disse que era o seu candidato desde 2013. Como? Rui Rio dizia que o Vladimir Feliz era o seu candidato desde 2013. Admito que sim, foi o seu vice-presidente. Portanto, até admito que sim, na altura não o colocou, não o colocou. O PSD não o colocou, também não era Rui que decidia isso em 2013, se calhar a direcção do PSD não se lembrou disso, não avançou com o candidato, tudo bem. Neste momento eu acho que é uma escolha, a escolha possível, é uma escolha eficaz, porque é um homem que conhece a Câmara do Porto, um homem que já tem currículo na Câmara do Porto. E o que é verdade, é aquele que seria o candidato paralelo a Moedas a Lisboa, que era Rui Rangel, não quis. Álvaro Rangel. Não, Rangel. Desculpe. Álvaro. Provavelmente aí Rangel, ser de arcobrado, será o tempo que demorou, o tempo que permitiu que durasse a possibilidade de vir a ser ele o candidato. Ó, Álvaro, Carlos Moedas já era candidato dois meses antes, ou mais, de ter sido anunciado. Isso não é razão. A política tem os seus tempos. Isso não é argumento para Rui Rio ter recusado. Para o resto da região. Não, não, eu estava a dizer é que ele demorou muito, deixou o partido em bem-maria demasiado tempo à espera dele. Ah, sim. Sem necessidade de o fazer, não é? E acho que nesse aspecto, a campanha agressiva da que falavas, Helena, começou justamente com Rui Rio... A questão é de Rui Rio. Exatamente. Começou justamente com Rui Rio a castigar Paulo Rangel. Exatamente. A dizer que outros não quiseram correr o risco e também é preciso lembrar que Paulo Rangel foi cabeça de lista do PSD para as europeias e a coisa na noite eleitoral também não correu muito bem. Também é natural que se sinta um pouco magoado com o Rio pela forma, como o Rio na altura disse que a principal responsabilidade pela derrota do PSD era do cabeça de lista que estava ali. Foi uma coisa que não se percebeu muito bem na altura, não é? E as situações entre eles não são boas, já há muito tempo. E a agressividade da campanha do PSD também foi para o candidato que, inventado por Rui Rio, Álvaro Almeida, em 2017, que ninguém conhecia, foi uma aposta pessoalíssima do Rui Rio e que agora vem dizer que o Vladimir Feliz era o seu candidato desde 2013, não é? O que também é relativamente cruel para Álvaro Almeida, o candidato em 2017. Era desde 2013. E, portanto, tornou-se o crítico, não é? Ó, Álvaro, Álvaro, era desde 2013 com o intervalo em 2017. Houve uma pausa. Exatamente, exatamente. Olha, Álvaro, mas eu também gostava de saber a tua opinião sobre outra candidatura, outra novidade, que foi o facto de Rui Rio ter ido buscar António Oliveira, selecionador nacional, a estreinadora e a jogadora do Porto, para concorrer a Gaia, o que foi muito polémico, muito batido esta semana. Na quarta-feira, o Rui Rio diz que seria fundamentalismo e seria levar a coerência ao extremo não apoiar uma pessoa com as qualidades de António Oliveira, só porque há 30 anos foi jogador e há 20 foi selecionador, por causa da, lembramos, não é, das posições que o Rio tinha no passado e continua a ter em que se deve separar futebol e política. O que é que te parece esta escolha? Vamos lá ver. Eu receio que tenha que voltar a ser advogado do diabo, mas... Há vontade, faz favor. Neste caso, nem se saiba muito bem o que seria o diabo, mas quando o Rio tem uma frase tonitruente de dizer António Oliveira não tem nada a ver com o futebol, é evidente que dá o flanco, é evidente que dá o flanco. António Oliveira é comentador desportivo num programa televisivo. Portanto, toda a gente o associa, em primeiro lugar, ao futebol. Portanto, é evidente que o Rio não pode pretender que não está a cair numa contradição. É evidente que está. É evidente que está a tomar penhor da fama de António Oliveira, que ele conquistou como futebolista, como se calhar poderia ter como ator de telenovelas, como toureiro, como qualquer... É a jogada do aproveitamento, da notoriedade de ser uma figura pública. Disso não há dúvida nenhuma, não há nada que recomende António Oliveira, que parece ser uma pessoa estimável e que também parece ter muita coisa interessante no seu currículo, sobretudo mais recente, mas não lhe conhecemos nada que o torne particularmente recomendável para o presidente da Câmara de Gaia. Mas isso também podemos dizer em relação a muitos outros candidatos. Agora, em defesa de Rio, acho que é justo reconhecer que aquela defesa que Rio diz ser preciso fazer em relação ao mundo do futebol, se quisermos ser justos, todos nós percebemos o que é que Rio quer dizer. E, de facto, Oliveira já não está nesse campeonato. Do campeonato de... Há muitos anos que, de facto, não está no campeonato do futebol, que sejam totonegócios, sejam planos de pormenor, enfim, que influencia decisões políticas e que pode ser concorrente do interesse público. Mas ele é acionista da SAD do Porto. Essa é outra questão. Não, mas Rui nos explicou que ele não integra os órgãos executivos. Sim, mas é acionista. Eu acho que aqui há uma questão de perceção. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que Rui Rio queria ser conhecido e conseguiu, como Altarca do Porto, fez esse distanciamento em relação ao mundo do futebol. Se ele continua e manteve essa posição, acho que tinha sido mais prudente não ter ido buscar um candidato que é conotado com o mundo do futebol, ainda que seja apenas acionista da SAD do Porto e que seja comentador. E portativo, candidato e crónico candidato a uma futura liderança do Futebol Clube do Porto. Mas o critério agora tem que ser a situação presente. Certo. Mas é assim, Rui Rio diz que não se pode perseguir as pessoas por terem pertencido ao mundo do futebol ou até a outro universo. Mas ele é que colocou essa cerca sanitária. Não foi mais ninguém. Ele é que fez essa divisão. Portanto, ele é que se autolimitou, digamos assim. Portanto, agora, é difícil eu que vivo distante desse mundo do futebol. Quer dizer, para mim esta é uma pessoa do mundo do futebol. E isso pode parecer aos leitores. Portanto, mais uma vez aqui, é uma questão de percepção. Rui Rio não gosta que se falem percepções na política. Não há percepções na política. Mas há mais. Mas elas existem. Mas ele não gosta que se fale nisso. A política são percepções. Pois, é evidente. Mas ele acha que não. A política é o que é. Mas não é objetiva. É uma questão de percepção. E neste caso... Cuidado. As percepções também não existem nas árvores. As percepções estão lá e podem ser colhidas das árvores porque nós as plantamos e nós as criamos, não é? Não vamos fazer de conta que não temos consciência disso. Isso também é um bocadinho também com a... O que acontece com a... Quando aparecem... Quando surgem problemas com... Entre colaboradores ou pessoas mais próximas ou até dirigentes do PSD que têm problemas com a justiça, não é? Que pode acontecer a qualquer direção. Ele é que falou em banho de ética. Não foi mais ninguém. Ele é que se autolimita. Ele é quem põe essas cercas sanitárias. Portanto, acho que depois não se pode queixar. Não é? E não se pode queixar... Saltou a cerca, Sofia. Ele saltou a cerca, isso. Foi a bola que foi para o outro lado. Foi a bola. Saltou a cerca. Olha, para entrarmos aqui na reta final, deixa-me só perguntar a São José. Há aqui outro tema sobre autárquicas, que é, afinal, quando é que vão ser as autárquicas? Como é que viste esta semana a desautorização de Eduardo Cabrita, de Ministro da Administração Interna, que veio dizer que podia-se fazer a votação, em vez de adiar as eleições como o PSD quer, propôs fazer a votação em dois fins de semana. Depois disso, o Primeiro-Ministro e o líder do PS veio dizer que isto era uma proposta que não fazia sentido nenhum e até era perigosa e devia-se fazer, por exemplo, no sábado e no domingo, no mesmo fim de semana. Como é que vai ficar isto? E como é que viste realmente estes acordos aqui entre o Primeiro-Ministro e o Ministro? O que é que aconteceu? O que aconteceu não sei, mas eu… vamos cá ver. Portanto, as eleições podem, teoricamente, ser entre 15 de setembro e 15 de outubro. Tradicionalmente são no primeiro domingo de outubro e, portanto, seriam este ano a 3 de outubro. Por causa da pandemia, eu sei que está em cima da mesa, neste momento, a hipótese de ser no primeiro fim de semana de outubro, ser no último de setembro para antecipar. Bom, isso em relação à data. É certo que não vai haver adiamento de eleições, o PS não vai dar isso, e nisso o PS é categórico e o Primeiro-Ministro é categórico. Sobre o que se passou, o que se terá passado na reunião da Comissão Nacional, em que António Costa rejeitou a hipótese de realização de eleições em dois fins de semana, e até que ponto é que isso é ou não uma desautorização do que Cabrita disse. Quer dizer, eu tenho a impressão que a viamência que o Primeiro-Ministro pôs nesta recusa de mexer no modelo das eleições autárquicas tem a ver com a semana política que se vivia e com o facto de ir ser hoje, quinta-feira, discutido o diploma do PSD, o projeto de lei do PSD, para aviar as eleições de dois meses. Portanto, o Primeiro-Ministro e líder do PSD é um sinal claro que não vai conversar sobre nada e que este projeto de lei é para chumbar e nem se discute nada agora. Bom, mas o que é facto é que o Parlamento vai ter que voltar a discutir isto. Porquê? Porque os deputados vão ter que aprovar adaptações à lei eleitoral autárquica no sentido do que fizeram, por exemplo, na lei eleitoral para as presidenciais por causa da pandemia. E ora o que é que a lei eleitoral autárquica já contém e já funcionou em 2017? O voto antecipado em mobilidade para estudantes, o voto antecipado para reclusos e é natural que pelo menos para doentes com Covid confinados venha outra vez a ser aprovado e introduzido na lei pelo Parlamento, o voto antecipado em casa das pessoas. O que é que pode estar aqui em causa? Fazer outra vez o voto antecipado em mobilidade ou não mobilidade, como foi feito nas presidenciais, para os 308 concelhos, ao nível dos concelhos e não da 7 distrito, como foi há 4 anos. Que as pessoas só tenham mesas nas 7 distrito. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos muito provavelmente ter eleições em dois fins de semana, porque vai haver voto antecipado no fim de semana anterior, porque ele já existe e porque a pandemia o impõe. Não sabemos a dimensão que ele vai ter, mas é muito provável que o Parlamento venha a adaptá-lo à pandemia. E por outro lado, ainda vamos ver e discutir se o Parlamento, num outro momento que não seja este o debate imposto agora pelo PSD, se o PS vem ou não a aceitar uma proposta que já foi avançada, creio que pelo Bloco de Esquerda e que pelo PAN, de que as eleições se realizem, não quer dizer em dois fins de semana ou com o voto antecipado, mas para além disso, no fim de semana mesmo das eleições, funcionarem as assembleias de voto no sábado e no domingo, no dia de reflexão, para facilitar e para fazer com que mais pessoas se dirijam às mesas de voto. Portanto, eu acho que é muito cedo e percebo que António Costa quis cortar rente um debate agora a propósito da proposta do PSD da Diária Eleições, mas eu penso que a realidade vai desautorizar António Costa e que não foi António Costa que desautorizou Cabrita. Porque a realidade e o Parlamento vai negociar a realidade da pandemia e a necessidade do Parlamento adaptar na defesa da democracia o ato eleitoral à situação de pandemia, vai impor dois fins de semana. Dois momentos de votação, pois. Dois momentos e quem sabe até três. O voto antecipado uma semana antes e dois dias de votação. Portanto, eu penso que a realidade venha a desautorizar esta declaração circunstancial, chamo-lhe assim, e enquanto líder partidário para implodir um debate que o PSD queria liderar, neste momento é que se vai discutir o diploma do PSD. Ok, então vamos terminar com um bem de realidade. Obrigada por nos ter acompanhado. Até breve. Até breve. Até breve. O público fica no ouvido.